O que é que eu digo pra Maria? Bora, diga a verdade. Diga que o rapaz desapareceu. É. Não, Dóris. Que horror. Eu não posso fazer isso. O que eu falo pra Marina? Falar que o Flavinho sumiu. E eu que tinha que cuidar dele, a Marina vai ficar um... uma arara comigo. Arara, arara. Arara, vou ficar eu, não é? Jô, é meu aniversário, viu? Parado. Diga e depois dá um tranquilo. Um beijo. Oi, eu posso te ajudar em alguma coisa? É que eu tô procurando uma mulher. Malandraste, tá todo mundo procurando uma mulher nessa academia. Aqui ó, asaração rima com malhação, sabe como é que é? Mas tem que entrar na fila. Mulher é o que não falta nessa academia, meu amigo. É isso aí. Eu não tô me expressando direito, não é isso vocês tão pensando não. É que... Ah, bom, deixa pra lá. Mas que peça, malandraste. Que figura, cada figura que aparece aqui na malhação que é brincadeira. Nossa. É, só que no fundo, Mocotó, são todos iguais. Só pensam em mulher. É, gente, que pensa em homem. É, ué, de vez em quando é bom, né? Chega pra lá, chega pra lá. Tem certeza que tu colocou esse negócio direito aí, Paulista? Claro, gaúcho, eu coloquei o modem, mas agora é só instalar o programa de comunicação, acessar o chat que eu encontro a Sharon. Sharon é a tua namorada? É, ela disse que se chama Sharon, eu digo que me chamo carioca. Carioca? É, todo mundo tem um apelido na internet, gaúcho. E pra que isso? É, porque fica mais fácil falar sobre as coisas quando se diz o nome de verdade, entende? Quer dizer que tu fica sincero quando mente, é isso? Pode parecer meio estranho pra quem não conhece, mas quando cê entra na net, cara, cê tá entrando em outro mundo, meu irmão. Às vezes até esqueço que me chamo paulista, sabe? Meu nome aqui é carioca, meu. Eu nunca ia me acostumar a namorar desse jeito aí, não. Mano, vai por mim, é mó barato. Depois que cê entra nessa, cê não quer mais sair. Eu tinha curiosidade de ver aqueles museus, bibliotecas antigas, né? Parece que pode acessar também, não dá? Claro, cê pode conhecer os melhores museus do mundo, gaúcho. Pô, bacana. Eu tinha interesse de entrar na internet por causa disso. Ó, vou fazer o seguinte aqui, vou deixar tudo preparado aqui no teu computador pra você acessar o que você quiser, a hora que você quiser. Quem sabe cê também não encontre uma gata maneira, hein? Se conhecer, vou querer logo encontrar ao vivo, porque eu não tô aqui pra encarar namorada digital, não. Cê tá querendo se matricular aqui na academia? Não, não, é... quer dizer, não que eu não ache legal, mas é que... eu não posso. Eu nunca vi alguém dizer tanto nome ao mesmo tempo. É que eu não tô me expressando direito, né? Desculpa. Não, tudo bem, não tem problema. Você quer alguma ajuda? É que eu tô procurando uma mulher... Grande, grande, bonitão. Já tá aqui atrás da mulherada de novo, né? Não, não, não. Não fica preocupado, não. Não fica nervoso, não. Fica tímido, não. Porque mulher é um bicho bom mesmo, não é bom? É bom demais. Se vocês não estão entendendo direito, eu não tô procurando uma mulher qualquer, entendeu? Ó, acho que não pode ser qualquer uma. Tem que estudar assim, alta, baixa, morena, loura. Agora, olha só, vou te falar uma coisa. A Bete não. A Bete é minha amiga, mulher do meu camarada. Ela é casada, tá grávida, porra de tirando um cavalinho da chuva, hein? O Mocota não precisa ser bobo. Você não tá vendo que ele tá morrendo de vergonha? Para de implicar com ele. É, você falou que eu tava procurando uma pessoa. Quem é? Não, olha o vinco. Olha o vinco. Olha isso aqui, maravilha. O Mocota não perturba, né? Eu não tô perturba, mas eu tô apreciando assim, eu fiquei chocado com o modelo. Agora, o elegância, a sua roupinha assim é sempre engomadinha, bonitinha mesmo. É, é sim. Agora, solta pro seu irmão cabeludo aqui, o Mocota. As cueca também, senão... Não. Eu acho que não. Dá licença, viu? Desculpa. Não, peraí. Calma aí. Mocota, impressionante como você consegue ser inconveniente. Conveniente, digamos que é um dom que Mocota tem, é uma coisinha de família assim, né? Mocota que vem aqui. É isso aí, eu não sei. Eu não sei.